Meninas, vamos fazer essa pecinha aqui rapidinho. Se a minha tosse deixar, porque eu vou falar, gravei duas vezes o vídeo, tive uma taça de tosse, tive que desligar. Olha, eu botei lá no Instagram, vocês meio que piraram, né? Vai ter esse vídeo? Tem que ter no canal. Tá aqui, gente, calma, calma, mulherada. Ó, fiz no biquinho de pato, fiz na faixinha de bebê, fiz no branco também, tá? Fiz no biquinho de pato branco também. Como eu já tenho algumas vendidas, então eu resolvi vir ensinar logo pra vocês. Meninas, atenção a alguns detalhes que eu vou falar, gente. Tomara que eu consiga fazer o vídeo, sério, já fiz duas vezes, já tosse tanto, minha garganta tá ardendo. Espero que vá até o final agora. Ó, começou. Ó, eu tô usando pra fazer a sainha. A sainha são quatro, quatro florzinhas dessa, tá? Tô usando essa florzinha de cinco pétalas, tá bom? Eu cortei na máquina de corta-fita, mas prestem bem atenção, não pulem o vídeo, pra vocês pegarem todos os macetes. Porque tem várias maneiras de fazer, mesmo que ninguém não tenha máquina de fita, mesmo que você não tenha molde. Então, prestem atenção. Depois vocês ficam me perguntando isso aí, ó, nos comentários. E tá no vídeo, gente, tá? É só assistir. Ó, vamos lá. Eu digitalizei, tá? Eu escanhei o molde da florzinha. Na descrição do vídeo, lá embaixo, no final, tem o link pra vocês baixarem o molde da florzinha. E também o molde da blusinha, tá? Que é pra montar o vestidinho, tá bom? Então, eu vou... É, é isso. É isso mesmo. Então, eu vou digitalizar, tá? Eu já digitalizei e já deixei aí na descrição do vídeo. Outro ponto importante, que eu deixo os moldes, às vezes, é que vocês veem assim, o molde tá errado. Meninas, o molde tá errado não, amadas. É o seguinte, isso varia de acordo com a configuração da impressora. Nem todas as impressoras vêm com o padrão imprimir em tamanho real. Quando tá escrito lá, imprimir em tamanho real, é porque vai ficar exatamente impresso do tamanho que eu botei no link pra vocês. Se imprimir em tamanho diferente, vocês têm que arrumar a configuração da impressora ou colocar no tamanho certinho pra imprimir, tá? Se vocês não souberem mexer nisso, peçam a alguém pra mexer pra vocês. Ou imprimam na lan house. Pra facilitar, eu deixei aqui, ó. Eu até marquei aqui. Esse aqui tem como base aqui, ó. 3,5 centímetros. Se não tiver essa basezinha aqui, 3,5 centímetros, não vai dar certo, tá? E essa florzinha tem 5 centímetros, tá ok? Então, vamos começar. É, eu dobro assim, ó. As florzinhas, as 4, tá? Peraí, meninas. Só menos 5. Deixa eu mexer aqui no negócio. Pronto. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu dobrei. Falei aqui que eu parei, né? Fui responder aqui, ó. Minha mãe. Ó. Eu vou fazer em duas que eu deixei prontinha. E aí, o resto é só montar junto, ó. Eu deixo essa partezinha. Ela tem 5 pétalas, tá? A pétalazinha que tá pro alto, pra cima, eu vou, ó, dobrar na vertical. Tá? Brenda, como é que eu faço isso? Eu vou ensinar. Deixa eu ensinar primeiro, ó. Eu tô usando fita número 12. A fita número 9 não deu. Tá? Fica pequena. Aqui, ó. Fita número 9. Tá? Então, como que a gente pode fazer? Três maneiras, como eu falei. Ou eu posso pegar minha lapiseira, minha caneta, enfim, meu lápis. Vou marcar em volta todo com lápis. Cortar com a tesoura e selar com o isqueiro. Essa é a maneira mais complicadinha. Mas, pra quem tá iniciando e não tem alguns maquinários, ela atende bem, tá? Dá pra fazer dessa forma. Dá pra fazer também com o ferro de solda. Quem tem o ferro de solda, é só colocar em cima da fita. Vamos lá, deixa eu pegar a fita de novo. Lembrando que eu tô usando fita número 12, tá? Ó, pra poder dar o tamanho legal. Segura aqui devagarzinho, corta com o ferro. Deixa o ferro de solda esquentar bem. E corta com o ferrinho de solda. Ou usa a máquina de corta-fita. Eu usei a máquina de corta-fita. Eu prendi o molde na fita. Esse lado tá até com cola. Prendi aqui. Eu uso cola permanente. Tá? Prendo o molde aqui na fita. Aí já corto aqui e vou na máquina de corta-fita e corto em volta tudo bonitinho. Tá? Depois eu vou lá e solto a florzinha. Dá pra fazer assim também. Dessas três maneiras, tá legal? Como eu falei, fita número 12. Minha, já cortei todas. Dobro no meio aqui, ó, na vertical. Toma uma marcadinha. Só pra poder passar a colinha quente, ó. Um chiquinho e um pinguinho, tá? Um chiquinho de nada. Só pra poder dobrar aqui no meio. Ó. Tá? Vocês vão ver que aqui, ó, vai ficar essa parte mais fininha. E essa parte mais gordinha. Essa parte mais fininha eu quero pro outro lado. Então, ó. Tá? Vou botar desse lado direito aqui. E vou, ó, dobrar ao meio. Gente, minha unha também tá um horror. Dobrar ao meio, ó. Vai ficar assim. Eu vou vir aqui no meinho e vou dar um pinguinho de cola. Ó. Pinguinho de cola. Pronto. Ó. Tá? Vou fazer aqui na outra pra vocês verem, ó. Dobramos o meio. Pétalazinha aqui pra cima. Ó. Marquei. Ó. Dobrei aqui, ó. Quero essa parte aqui pro meu ladinho direito. Dobrei no meio novamente. Isso é pra fazer aqui a sainha. Cada sainha vai levar, né, pra cada biquinho de pato. Vamos usar quatro florzinhas dessa dobradinha assim. Duas vezes cada uma. Tá? A blusinha eu fiz de EVA glitter. Quem tiver lunita, pode fazer com lunita. Tá bom? Eu fiz com EVA. Aproveitando aí os EVA glitter da Páscoa. Que eu fiz, tá? Ó. É EVA mesmo. Tá bom? Então, esse aqui eu vou fazer mesclado. Vou fazer branco com rosa. Vamos ver o que que vai dar, tá? Como eu montei. Quem não tiver fita, gente, pode comprar tecido sifão, tecido molinho, tecido maleável, organza. Pode fazer com o material que vocês tiverem. Eu quis fazer com a fita mesmo pra mostrar pra vocês que dá pra fazer. Tá? Eu vi essa foto no Pinterest. Quando eu vi, era de tecido, a sainha, tá? Eu que resolvi fazer, é assim, com a fita mesmo. Tá bom? Então, ó. A montagem, eu vou começar assim. Um aqui do meu lado esquerdo, um aqui do meu lado direito. Sendo que, ó. Isso é uma chachice minha, mas que eu acho que no final, deu esse resultado aqui, que eu esperava a sainha bem cheinha e bem certinha, tá vendo? Então, ó. Aqui, quando a gente cola em quatro, quatro vezes, aqui ela fica abertinha. E aqui ela fica fechadinha. Tá vendo, ó. Aqui ela é fechadinha. Aqui ela é abertinha. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que tá fechadinha, do lado esquerdo, e vou colar no meu lado esquerdo aqui, a pontinha. A altura aqui, no olhômetro, eu marquei mais ou menos um centímetro, não tem, ó, um pinguinho de cola quente. Foi no olhômetro, meninas, eu não marquei, mas é só pra vocês terem uma noção, se vocês ficarem meio perdidas, ó. Só pra vocês terem uma base, tá? Da altura. Colei, ó. Parte fechadinha, parte abertinha, tá? Mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Meu lado direito, a parte direita aqui, então, ó, que vai ficar pra fora, ela vai ficar com essa parte arredondadinha. A parte abertinha vai ficar pro meio, igual aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui, botar, ó. Pinguinho de cola. Pronto. Fechadinho, fechadinho, tá? Agora, eu vou continuar nesse mesmo ritmo, ó. Eu vou colar agora uma aqui. Vou botar em cima dessa, mais ou menos, dando aqui um espaço também de mais ou menos um centímetro. Gente, é tudo no olho. Eu não marquei. E, ó, mesmo esquema, a parte abertinha pro miolo, tá? Ó. Então, aqui, ó. Pinguinho de cola. Eu vou vir aqui, ó. Na mesma linha. Tentar manter aqui a mesma linha. Tá? Ó. E a última, eu vou fazer a mesma coisa, ó. O miolinho, que é a parte abertinha, vai vir pra dentro e a parte arredondadinha pra fora, ó. Só que ao invés de eu colar em cima desse aqui, pra não ficar assim, muito, tudo muito alto, eu vou colar por dentro. Eu vou levantar aqui todas, ó. Deixa eu botar cola. Um pinguinho de cola. Vou levantar aqui tudo, ó. Vou colar esse aqui. Por baixo. Aqui, ó. Pronto. Vamos ficar as quatro aqui. E aí, vai ficar mais ou menos igual. Não vai ficar aquele altão aqui de um lado só. Essa foi a maneira que eu, que eu resolvi fazer. Tá? Vou montar a outra aqui pra vocês verem, ó. Mesma coisa. A parte abertinha, sempre virada pra dentro. A parte fechadinha, arredondadinha aqui, sempre virada pra fora. Então, ó. Pra ficar igual. Mais ou menos um centímetro aqui na altura. Nessa altura aqui. Ó. Tá? Isso aqui também. A parte redondinha, ó. Pra fora. Mas vocês podem montar do jeitinho que vocês quiserem. Eu tô montando do jeitinho que, aos meus olhos, pro meu gosto, ficou bonito. Tá? Mas, nada impede de vocês virem e colocarem por cima desse, por cima do outro, por cima do outro. Tem problema. Tá? Pinguinho de cola aqui. Ó. Vim aqui na mesma alturinha, ó. Colei por cima dessa. Tá? E eu vim aqui por baixo. Vou colar do lado dessa aqui. Que tá aqui nessa ponta, ó. Ficou assim. Tá? Tá praticamente montada aí, ó. A bailarina. Ah, eu gostei dela branca com rosa. Acho que ficou bem bonitinho. É... Pra fazer esse lacinho aqui. Também... Gente, foi tudo no olhômetro mesmo. É horrível falar isso. Mas eu tô passando mais ou menos pra vocês a medida que eu usei, tá? Um pedaço. Eu tô usando fita de cestinho. Pode ser gorgurão. Peguei mais ou menos 15 centímetros, tá? Pode ser número 1 ou número 2. Pode ser lacinho pronto. Pode ser o que vocês tiverem em casa. Ó. Passei aqui pra frente. Desculpa, menina. Ó. Tá? Vou dar uma levantadinha aqui, ó. E vou dar um pinguinho de cola aqui só pra segurar. Tá? Vou baixar essa parte aqui toda, ó. Pra formar aqui o lacinho. Vejo mais ou menos assim, ó. Tá igualzinho. Mais ou menos igual, ó. Vou vir aqui. Um pinguinho de nada de cola também. Colei. Pode abrir e não tá fazendo barulho. Ó. Aqui já vou cortar aqui a ponta. Mais ou menos assim. Dá uma seladinha. A pérola é pérolinha de cartela também, ó. Pérola de cartela. Essa aqui tem 0.8, tá? É 8 milímetros, tá, meninas? Não tem nem um centímetro. Botei um pinguinho de cola aqui. E vou colar aqui no meio. Oito. Ó. Tá? Chegar aqui atrás. Vou passar um pouquinho de cola nele. Se vocês não quiserem botar lacinho, meninas. Ó. Eu vou colocar aqui na barrinha da saia, ó. Que vai tapar essas pontas. Tá vendo? Essas pontinhas que ficaram. Ó. Essas pontas aqui da colagem. Tapou tudo. Aqui, ó. Escondeu. Tá? Fica assim. Vocês podem colocar pequenas pérolas aqui. E vocês podem enfeitar aí do jeitinho que vocês quiserem enfeitar. Ó. Tá? Vamos fazer aqui pra outra. O lacinho. Vocês podem usar tecidos, atulhos, afilos, o que vocês quiserem, meninas. Pode usar isso que eu tava falando, né? Se você não quiser colocar lacinho. Se tiver florzinhas de rococó. Ó. Juntei aqui. Vou passar cola. Vocês podem usar uma florzinha de rococó também. Colocar várias mini florzinhas aqui. Gente, o que vocês quiserem. Várias pérolas formando tipo um cinto. O que vocês quiserem. Tá? Vai do material que vocês tiverem em casa. Eu sei que vai ficar lindo. A bailarina, o vestidinho de bailarina. É uma bailarininha, né? Tenho certeza que o biquinho de pato de bailarina de vocês vai ficar lindo. E não precisa fazer só no biquinho de pato e na faixinha de bebê. Gente, olha esse branco na faixa de bebê. Parece até um vestidinho de baixizado. Olha que fofo. Né? Mas vocês podem colocar também naquele arquinho fininho de metal. Sabe? A gente pode forrar o arquinho de metal. E colocar umzinho desse. Uma bailarininha dessa. Fica super bonito também. Tá? Ó. Pronto. Agora eu vou só dar uma cortadinha aqui. Aqui. Mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Pronto. Passar cola aqui atrás. Tá? E agora a gente vai colar no bico de pato. Eu já forrei o biquinho de pato. Pra facilitar. Deixei pronto, né? Olha, gente. Isso é muito gracioso, né? Olha. Achei que ficou lindo. Cadê? Ó. O reino rosa mesmo. Vou ensinar pra vocês como é que eu colei. Gente, nada disso aqui é um mistério. Tá? Ó. Vou passar a cola aqui mesmo na barrinha, ó. Tá? E o bico de pato. Ó. Essa parte que ele se aperta. É sempre que vai ficar mais de fora. Então, eu vou encostar essa pontinha aqui. Em cima de todo o EVA. Ó. Eu não encostei o bico na fita. Da sainha. Eu alinhei, ó. Essa parte aqui do bico de pato. Tá em cima do EVA. Rente, ó. Rente aqui. E rente aqui. Pra picar essa sobra aqui. Pra gente poder apertar. Ó. Tá? Como eu botei um pra esse lado. Né? Assim. Agora eu vou colocar um assim. Pra poder fazer o parzinho. Então, ó. Mesma coisa. Eu vou passar a colinha aqui. E, ó. Vou botar a rente aqui o EVA. Ó. Apertadinha. Pronto. Aqui. Vai ficar assim. Porque eu vou vender esses o parzinho, tá? Ó. Que lindo que ficou esse branco com rosa também. Adorei. Isso ficou super delicado. Pronto. Eu tô usando bico de pato de 4,5, tá? 4,5. Tá? Tudo isso vai estar na descrição do vídeo, tá? Meninas. E... Deixa eu ver aqui também. Que tamanho que ficou. O vestiginho fica, claro, que com 3,5, né? Como eu falei. De largura aqui. E a altura dele... Fica, ó. 5,5. Aproximadamente 5,5. Tá? E eu tô vendendo aqui a 15 reais o par. Tá? E o povo já tá querendo. E olha que eu fiz isso a primeira vez ontem à noite. Eu fiz um pra testar. E aí, hoje eu tentei já gravar o vídeo. Não tava dando certo. Consegui agora, eu acho. Tomara que eu não tenha outro ataque de tosse. Tá bom? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Façam aí. Vendam bastante. Estilize material que vocês têm em casa. Não precisa comprar material. Eu usei tudo que eu tenho dentro de casa. Porque eu não tô podendo sair pra comprar nada. Né? Do jeito que eu tô. E ainda com o filhote com o febrão em casa da garganta também. Então, nem tô podendo sair pra nada. É... Fiz com o que eu tinha em casa. Se vocês quiserem fazer com tecidinho, fiquem à vontade. Montar a sainha de outra forma. Fiquem à vontade. Usar material. Gente, é só a ideia. Eu só dei a ideia. Tá bom? Espero que seja de grande valia aí pra vocês. É... E o molde, como eu falei, vai tá aí na descrição do vídeo. Tá bom? Lá no final. Clica lá. E aí, vocês conseguem fazer. Um beijo. Fiquem com Deus. Deixem comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Bom feriado, tá, meninas? Tchau, tchau.